A minha história, ela é a história de um brasileiro comum, cara. É a sua história, né? Do nosso povo. É do nosso povo, cara, de muito trabalho, de muita dedicação, de muita vontade de vencer. Eu não sou mais especial do que quem tá me assistindo. Não sou, não sou. A diferença é que eu vivo o meu propósito e sou pago por aquilo que eu sei fazer. Mas o que me motiva é ajudar as pessoas, cara, é fazer o mundo um pouco melhor. E é fato isso, é fato, entende? É naturalmente, quando você faz isso com amor e com paixão e com muita dedicação, você pode ser remunerado por isso. Bem-vindo, nação de vendedores, ao podcast Trader em Vendas. Aqui nós discutimos as estratégias, comportamentos e atitudes de você, vendedor, para quebrar a objeção do seu cliente, chegar mais vezes ao sim, vender mais e escalar as suas vendas. Eu sou o Marcos Nathel. Eu sou o Rafael Mendes. E aí, cara, como é que você tá? Beleza? Deixa eu ensinar um negócio que eu aprendi ontem. Soco, soco, tapa, tapa. Meu Deus do céu. Soco, soco e de trás, trás. Aprendi com uma criança de 5 anos. Ai, ó, Gil. Que graça. Que graça é pura, né, meu? Que graça é pura. Sabe como que é o nome desse episódio? Que não tem nada a ver com os tapas daqui do começo? E nem das crianças. Nem das crianças, porque eu virei um vendedor. Você é vendedor, teve algum momento na sua vida que de repente você pulou, né, nessa carreira que é sensacional, né, Rafa? É incrível. Eu, particularmente, eu amo isso, né? É o meu estilo de vida ser vendedor. Show de bola. Bom, hoje você vai conhecer o nosso mestre aqui, Rafa Mendes, como que ele chegou nesse universo. Conhecer um pouco mais esse cara que é sensacional a história dele e ele vai poder compartilhar com vocês aí do outro lado. Primeiro de tudo, Rafa, quem é o Rafa Mendes? Vixi, essa... E não pode dizer, né, eu sou um vendedor, não. Eu quero saber quem é você como pessoa, né? Cara, essa é uma pergunta incrível, assim, porque é bem desafiador se definir, né? Mas eu costumo dizer que eu sou aquilo que eu gostaria... Assim, ó, eu gostaria de ser resumido em três palavras quando eu falecer, quando eu morrer, né? Eu gostaria que tivesse escrito na minha lápide, assim. Então, pra mim, isso resume quem eu sou. Então, eu tô gravando aqui, você que vai estar no meu velório daqui milhares de anos. Eu quero que você esteja na minha lápide, assim, ó. Um homem que amou a Deus, um excelente pai e um bom marido. Entende? Esse sou eu, um homem que ama a Deus, né? Um cara que tá se preparando pra ser pai, né? E Deus tem preparado a nossa gestação prolongada. A gente deve falar sobre isso aqui também, né? E eu tento ser um bom marido, né? Sei que casamento é bem desafiador, mas tento ser o melhor marido possível. Então, eu sou isso. Um homem que ama a Deus, um excelente pai e tento cuidar das crianças que eu convivo, né? E um bom marido. Mas eu sou um mato-grossense. Eu nasci em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. Vivi a minha vida inteira no interior do estado do Mato Grosso. É uma cidadezinha chamada Tangará da Serra. Uau! É uma cidade que tem a 300 quilômetros de Cuiabá. Então, eu passei a minha infância no interior do estado do Mato Grosso, né? A terra da soja. Um estado, assim, muito legal. Um povo extremamente receptivo, né? Até tem uma música assim, ó. É bem o Mato Grosso. O guaraná ralado, pacu assado, manga madura no quintal. É bem Mato Grosso. Aí, a música fala assim, ó. É povo hospitaleiro como não se viu jamais. É um povo extremamente hospitaleiro, assim. Um povo caloroso, sabe? Então, eu vivi a minha vida inteira no Mato Grosso. Aos 20 anos de idade, eu vim pra Curitiba. Que aí a minha história na área de vendas, ela surge aqui em Curitiba. Eu vim pra cá fazer faculdade. Mas eu vim com um outro sonho. Eu não vim pra fazer faculdade. Eu estudei teatro durante muitos anos da minha vida lá no Mato Grosso. Então, quando eu vim pra Curitiba fazer faculdade, eu vim pra fazer uma faculdade de TI, que era a minha profissão, né? Tecnologia da Informação. E aí, mas eu vim com isso na mente. Cara, eu vou pra Curitiba e vou fazer artes cênicas lá. E a vida é muito doida, né? Ela vai te levando por caminhos que, às vezes, você não esperava que acontecesse. E aí, vim pra Curitiba. Fiz a minha faculdade de TI. Conheci minha esposa, né? Uma paranaense aqui de Campo Mourão. Tudo interior, né? Tudo interior, né? Uma paranaense de Campo Mourão. E aqui, cara, me casei, né? Construí a minha vida. Comprei minha casa. Abri minha empresa. Estou aqui gravando esse vídeo pra você, porque aqui foi a minha terra dos sonhos, né? Curitiba, assim. E aí, é isso, cara. Quem eu sou? Um cara que ama Deus, assim. Um cara que ama Deus. Um excelente pai e um bom marido. Essa é a minha essência, assim. Um cara que ama pessoas, assim. Eu amo pessoas. Eu trabalho com vendas exatamente por isso, né? Eu costumo dizer isso quando eu inicio em sala de aula. Que vendas me dá essa facilidade de me relacionar com o máximo possível de pessoas. E eu amo pessoas. Eu aprendi isso em casa. Eu aprendi isso com a minha mãe. Eu sou professor. Sou youtuber. Sou youtuber? Sou youtuber. Tá chegando lá, cara. Sou youtuber. Trabalho com vendas. Então, eu amo pessoas, cara. Um cara que ama a gente. Você vê que loucura, né? Você falou que era do TI. Sim. Que não tem muito a ver com pessoas. Tem a ver com processos, com dados e informações. E foi pra um outro lado. Diferente. Diferente relacionado. O teatro te ajudou isso nesse universo de se relacionar? O teatro te ajudou também nas vendas? Isso se contribui pra tua carreira? Então, na verdade, eu nunca fui um bom técnico em TI. Eu nunca fui um cara... Desculpa que eu tô meio ranhento, né? Todo curitibano fica ranhento, né? Você não sabe como que é o tempo aqui, cara. Loucura. Mas, assim, eu nunca fui um bom técnico. Mas eu sempre fui muito bom em relacionamento com as pessoas no ecossistema de TI. Você queimava os computadores mesmo. Na verdade, eu arrumava um jeito. Eu arrumava um jeito de acelerar o processo pra não ter problema com as pessoas. Mas eu nunca gostei de escovar bits e bytes. Eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas. Exatamente porque o teatro me dava essa facilidade. Em 2014, eu fui crescendo a minha carreira em tecnologia. Eu me tornei gerente de projetos. Eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em gerenciamento de projetos. Migrei pra gestão de projetos. Por quê? Porque eu fui me distanciando dessas áreas, das áreas de bits e bytes. Então, eu fui indo pra gestão, né? Que eu tinha um relacionamento com pessoas e relacionamento com times. Mas em 2014, cara, eu já tava meio saturado disso. Tava cansado de trabalhar nesse ecossistema e tal. Não me sentia bem naquilo que eu tava fazendo e tal. E aí, é muito louco, assim. Encaixa muito, falando de criança, encaixa muito bem no período... Eu até escrevi isso no meu e-book. Bem no período em que a minha esposa a gente passou pelo primeiro aborto, assim, né? Na nossa jornada de casamento, né? A gente passou o primeiro aborto e aquilo me deu um estalo, assim, na época. Eu lembro que eu costumo dizer que Deus, Deus, ele se relaciona comigo através da morte, assim. Então, na verdade, o evangelho de Cristo é todo baseado em morte, né? É necessário que eu morra pra que ele frutifique, né? Então, assim, eu sempre fui movido muito pela morte, assim. Então, esse primeiro aborto me fez virar a chave, assim. Passei por um processo meio depressivo, assim, de infelicidade. E entendi que era o momento de mudar. E foi quando eu mudei, assim, completamente. Então, em 2014 foi isso. Em 2014 eu resolvi mudar, assim. Entendi cara que não tava feliz, não tava contente. Foi muito louco, assim. Porque bem na época, minha esposa tava desempregada. E eu saí da empresa que eu trabalhava, então os dois ficaram desempregados. Tinha que pagar o financiamento da nossa casa, pagar as nossas contas, os dois desempregados, assim. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, cara. Liguei pra minha mãe, porque ela sempre foi uma referência pra mim, assim. E falei pra ela que eu abri meu coração. Minha mãe é uma mulher de fé, assim, uma mulher de um coração incrível. Eu lembro que ela falou, me deu alguns conselhos. E eu falei, eu preciso me posicionar, assim. E aí eu cheguei na minha esposa e falei, olha, eu vou trabalhar com vendas. Já deu pra mim. Vou trabalhar com vendas. Esse foi teu início de carreira, assim. Você falou. Em vendas foi. Porque tava o caos. O caos, é. E por que vendas? Porque você falou assim, cara, vou trabalhar com vendas. O que que você viu nisso? Cara, primeiro que assim, eu vi, a minha mãe foi gerente de vendas, né? Minha mãe foi gerente de uma loja de roupas e brinquedos. Isso lá, Mato Grosso? No Mato Grosso. Boa. Ali nos anos 80, início dos anos 90. Então, eu tinha essa visão de que era uma profissão nobre, né? Que isso ficou na minha cabeça, assim. Minha mãe conseguia me dar bons brinquedos, assim, na época do Natal. Então, eu tinha bons presentes e os meus primos não tinham. Então, eu vou olhar. Associou, né? É. Vendas dá dinheiro. É, dá dinheiro ou vendas realizações, assim. Então, sempre isso ficou na minha mente. Mas, eu nunca me achei competente pra fazer isso. Mesmo sendo um cara de teatro. É muito louco isso. Porque você aí, vendedor, que tá assistindo esse vídeo, talvez você pense da seguinte forma. Ah, eu não tenho talento pra mexer com vendas porque eu não sei chegar nas pessoas. Eu não quero incomodar as pessoas. Cara, quebra isso. Isso não tem nada a ver. Você tem técnicas pra te ajudar a desenvolver isso. Quando eu, eu também pensava assim. Mas, quando eu realmente assumi, cara. Quando eu realmente me posicionei, que era isso que eu queria fazer. Meu, eu fui a fundo, assim. E, bem na época, a minha esposa, eu falei pra ela que ia trabalhar com vendas. Ela olhou pra mim e falou, tá, mas você não tem experiência. Quem vai te dar emprego? Eu falei, eu vou fazer um estágio. Vou fazer alguma coisa. Vou trabalhar de graça. A gente já tá numa situação crítica, mas uns dois, três meses não vai piorar. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Isso mostra a resiliência que um vendedor tem que ter, né, Rafa? Que é, custa o que custar, você tem que pagar um preço mais caro, fazer o dobro, né? Já tava lascado. E falou, cara, então agora vamos pra cima, né? Sim. É, você falou de resiliência ontem. Eu tô com um amigo que tá fazendo estágio comigo agora. Eu fiz estágio no passado, agora ele tá fazendo estágio comigo. E ele faz prospecção por telefone, assim. E aí ele veio falar pra mim, falou, cara, eu entendi uma coisa. Que se eu conseguir vencer isso, vencer esses nãos, vencer essas auto-sabotagens que tem na minha mente, cara, eu consigo fazer qualquer coisa da minha vida. Aí, show. É muito massa. E vendas proporciona isso mesmo. Essa autodisciplina, essa resiliência, essa vontade de vencer, assim. E bem na época, eu liguei pra um grande amigo, um grande amigo da época. E esse amigo, ele trabalhava vendendo ovos e leite, né? Pra panificadoras em Curitiba e região metropolitana. E aí eu liguei pra ele e falei, cara, me dá a oportunidade de fazer um estágio com você. De aprender com você. Você ligou pra ele pra... Porque era próximo, eu uso o Network, no caso, né? Próximo, próximo. Cara, você queria vendas, você associou isso. Queria. Cara, eu sei um amigo meu que trabalha com vendas, mesmo sendo ovo e leite, pão de queijo, qualquer coisa assim, né? Sim. Então daí você quis se aproximar disso. Sim, mas eu acho que também tinha um pouco de... E aí você que não passa por isso, assim. Você tá escutando isso, isso vai ser uma forma de te ajudar. Eu acho que também era mais uma zona de segurança, assim. Tá. Entende? Pô, eu já tinha ali uns 26 pra 27 anos, né? 27 anos ali. Então assim, eu já tinha construído uma carreira em Curitiba, na área de tecnologia, na área de gestão de projetos, né? Trabalhei em grandes empresas aqui. Então eu tinha essa vaidade mesmo, sabe? Esse receio de pedir ajuda, né? Pra aprender. E esse amigo eu sabia que ele era uma pessoa que não me julgaria, que abriria as portas pra mim. Tanto que quando eu pedi pra ele, ele falou, cara, mas o que você vai fazer, meu? Você tem um baita num currículo, você vai acordar de madrugada pra carregar caixa e tal? Eu falei, e ele até brincou, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei, e eu não preciso disso? Vambora, vamos fazer acontecer. Precisava. Precisava. Eu tava quebrado, mas só que... Precisava, negão. Mas só que valia a tua atitude, né? Que é o que fica muitas vezes, né? É um baita de um ensino, né? A tua história acaba sendo um exemplo. Porque muitas vezes o que as pessoas não entendem é que o próprio orgulho dela atrapalha ela crescer na carreira, na vida, em tudo, né? É, as pessoas não querem pagar o preço, né? Elas querem que os outros paguem o preço por ela. E não existe isso. Não existe isso. Aquela frase clichê do dicionário, né? Que o único momento em que a palavra sucesso vem de trabalho é no dicionário, né? Então assim, cara, você quer ter sucesso, tem que ter muito trabalho, cara. Tem que se dedicar muito, tem que se expor muito. E na época eu fui de coração aberto, assim, pro desafio. E eu lembro que no início, assim, eu comecei a observar o jeito dele, né? A simplicidade do processo de vendas dele na época. E eu lembro que ele falou, eu tava no caminhão dele, assim, e eu lembro, assim, várias crenças sendo quebradas na minha mente. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, cara, se você pudesse desenvolver um novo negócio, que negócio você desenvolveria? E aí ele falou assim, cara, eu venderia pão de queijo congelado. Eu falei, pô, que legal. Eu falei assim, ó, então vamos ser sócio nisso, vamos fazer um teste juntos. Aí ele falou, beleza, cara, eu pego no distribuidor e você vende nas panificadoras. E aí eu falei, vambora, tamo junto. E aí eu lembro que ele arrumou pra mim uma caixa de isopor judiada, bem judiada a caixa de isopor. Eu enchia aquilo, guardava aquele monte de pão de congelado dentro do meu congelador em casa, colocava aquilo no porta-malas do meu carro e mapeava as panificadoras de uma região, estacionava o carro onde não cobrava, tipo, estacionamento do supermercado pra não pagar estacionamento. Tô já usando de estratégia, já, né? Total estratégia. Abriu o mapa, vou estacionar aqui. E, cara, botava a caixa de isopor aqui, ó, nas costas. Não tinha cartão, não tinha cartão. Olha que loucura isso. Não tinha cartão, mas tinha o banner da marca do pão de queijo. Então, o que eu fazia? Aquele bannerzão, assim, eu escrevia o meu celular de maneira gigante, assim, no bannerzinho, no papel, assim, de marketing e tal. Então, quando eu entregava a amostra pra panificadora, a amostrinha pros caras testarem a qualidade do pão de queijo, o cara falava, cadê seu cartão? Eu falava assim, ó, meu cartão tá sendo fabricado ainda, mas eu tenho aqui o meu número. O cara olhava, nossa, cara, você quer vender mesmo, assim. E o meu objetivo era que eles experimentassem o pão de queijo, assim, levasse pro assador pra assar o pão de queijo pra poder experimentar e ficar. Mas o que acontece? Essa época foi uma época de tratar o meu caráter, assim, a vaidade, sabe? Se você tem vergonha de oferecer algo pra alguém, cara, quebre isso. Quebre isso, sabe? Se você tem vaidade em relação a isso, quebre isso. Porque isso que vai travar a tua profissão em vendas. Vendas e vaidade não combinam, assim. Até porque o foco estaria errado, né, Rafa? Se a pessoa se sente envergonhada, humilhada, ela não tá pensando na transformação que o produto pode gerar na vida da outra pessoa. Se ela tá vendendo um pão de queijo, não é o pão de queijo. É a sensação, é o gosto, é o que remete na infância. A experiência, quando a avó fazia pão de queijo, se o mindset tiver pra isso, o jogo vira, né? Total. E, assim, nessa época, o teatro fez muito sentido na minha profissão, na profissão de vendas. Por quê? Existe um grande escritor, que eu sou apaixonado por ele, um escritor de teatro, chamado Konstantin Stanislavski. E que ele diz, assim, que o ator deve estar a serviço da personagem. O ator está a serviço da personagem. Não a personagem a serviço do ator, entende? Não é o quanto você é exuberante, ou o quanto você tem uma performance maravilhosa. Mas, sim, o quanto verdadeiro é aquela interpretação. O quanto as pessoas olham pra aquele personagem e falam pra aquele ator e não sabem se é o ator ou é o personagem ali. Então, ali eu entendi, cara, que... Eu não usei um personagem, mas eu entendi que, independente de quem eu era, eu estava a serviço daquilo que eu queria comunicar. Show, cara. Entende? Então, assim... Você se colocou, cara, é isso que eu tenho que fazer. Cara, é assim... Eu vou me vestir com o personagem e vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu consegui me distanciar das minhas emoções. Boa. Das minhas crenças. E é isso que o teatro te ensina, sabe? As suas emoções estão a serviço do personagem. Se distancie de você. Utilize aquilo pra dar vida àquele ser. E isso me ajudou muito, cara. E aí foram três meses de um estágio maravilhoso, de uma aprendizagem. E dali eu saí pronto pra dizer o seguinte. Cara, eu consigo vender qualquer coisa a partir de agora. Ali foi ter o MBA. Foi. Total. Que o que não aprende dentro de uma sala... A vida te ensina. A vida te ensina. Assim, sabe? Eu sabia que dentro de casa tinha uma esposa que precisava, né? Precisava da minha pessoa. Uma família que precisava de mim. Bem na época eu assistia um filme, cara. Incrível esse filme. Um filme chamado A Luta pela Esperança. Uma coisa assim. Com aquele cara que fez o Gladiador. O... Gerardo... Não. Foi o... Ele foi indicado ao Oscar. Esqueci o nome dele, cara. Um filme incrível, assim. Que ele faz um boxeador. Um boxeador que já tá bem velho, assim. O cara tá numa situação bem difícil financeiramente. E ele vai ganhando, 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 ganhando. E é uma história real. E quando ele chega pra disputar um cinturão com um cara quase 20 anos mais novo que ele. E esse cara, os repórteres perguntam pra ele assim. Qual é a sua motivação pra lutar? E ele fala assim. Ovos e leite. E assim, é bem no auge da crise de 1929 americana. Então o que ele quer dizer? A motivação dele era comida pra família, entende? Era aquilo que estava lá em casa, assim. E a minha motivação era essa, sabe? A pessoa que eu tinha dentro de casa que tinha a expectativa de que as coisas dessem certo, assim. Que confiava que daria certo. Show você falar isso, né? Porque tem o termo, né? Que pode ser até pejorativo. Ah, vendedor tem que ter conta. Tem que ter boleto. Mas o sentido não é esse. A raiz é... Vendedor tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque daí ele é protagonista. Porque como ele pode escalar, ele pode ganhar. De certa forma, o vendedor não tem o teto do salário fixo, né? Sim. Ele vive de comissão. Ele constrói a riqueza dele. Ele constrói a riqueza. Então ter responsabilidade, ter por quem fazer ou pelo que fazer é o que faz sentido, então. Sim. Inclusive a gente conversou, né? A gente recebeu um vídeo. Eu até compartilhei isso num outro vídeo aqui no canal. Uma frase que eu achei incrível, assim. As pessoas não pagam você pelo seu propósito. As pessoas pagam você por aquilo que você sabe fazer. O seu propósito que te move a fazer aquilo que você faz. Entende? Então o meu propósito me movia a fazer aquilo que eu fiz. E eu me apaixonei por isso, cara. Me apaixonei porque eu vi a chance de mudar a minha história. E bem na época eu entrei numa... E aí eu falei, agora eu volto pro mercado. Volto pro mercado corporativo. E aí mandei um currículo pra uma grande empresa em Curitiba. E aí começou a minha carreira. E aí, meu, coisa explodiu. Show. Graças a mim. Bem interessante ter esse estágio inicial, né? Tanto a tua vida ao começo. Daí tem um segundo momento que é entrar, né? Se dispor, ter a humildade, o reconhecer. E ter a necessidade também, né, Rafa? De fazer, cara, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. E fez. Depois disso, como é que foi essa evolução? Porque você teve uma baita escola, um baita ensino. Vendendo pão de queijo, ovo, leite. Como é que foi essa transição? Você mandou currículo pra uma empresa? Mandei. E o que aconteceu daí? Eu mandei um currículo. Um currículo só. Na verdade eu participei. Nada de ficar batendo. Já sabia? Então você reconheceu a tua habilidade. Falei, cara, eu posso. Você afirmou, né? Eu posso vender qualquer coisa. Sim. Sim. Eu acho que uma... Pô, que legal. Eu acredito muito em frequência, né? Eu tava numa frequência certa, assim, sabe? Eu tava numa frequência que eu sabia que ia dar certo. Sabia. Eu tinha certeza que ia dar certo. E aí, bem na época, eu mandei um currículo. Eu participei de um processo que me convidaram. Eu tava na final de um processo, mas eu resolvi mandar um currículo pra uma empresa que eu sempre quis trabalhar. Na época que eu era gerente de TI, porque eu trabalhava com TI, eu admirava uma empresa aqui em Curitiba. E eu mandei um currículo pra essa empresa, que é uma grande empresa aqui no sul do Brasil. E, cara, assim, foi um momento muito louco, assim. Porque bem naquela época, a empresa tinha desligado todos os seus vendedores, assim. Seus gestores, tal. A tal da frequência, né? A frequência. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu tava de frente a frente com o diretor, né? O fundador da empresa, na minha entrevista. E eu lembro que ele falou assim, Rafael, eu vou te contratar como vendedor. E eu lembro que ele olhou pra mim, assim, cara, frequência, eu acredito muito em Deus, assim, e eu sei que esse meu ex-diretor também é um homem de Deus, assim. E eu lembro que a gente olhou um pro outro, assim, eu lembro que o olhinho dele tava meio lacrimejado, assim, e ele olhou pra mim, assim, bem, bem molhado, assim, como se tivesse pra chorar. Ele olhou pra mim e falou assim, Rafael, eu sinto que vai muito além disso aqui. Eu sinto que vai muito além dessa posição de vendedor, assim. E aí, cara, aquilo foi como uma bomba, né, no meu coração. E aí foram seis meses como vendedor, assim, vendi absurdamente. Como é que foi esse começo? Beleza, você saiu de um, bateu em panificadora, pão de queijo, as pessoas experimentando, comprando, já teve sucesso naquilo, começou a vender, mandou currículo, entrevistou. Como é que foi esse início de carreira? Você falou seis meses como vendedor, mas como foi esse primeiro mês? O que que era vender naquele momento? Você passou por um treinamento, provavelmente, e bora. Vamos começar a trabalhar, ligar, prospectar. O que seria, assim? Cara, foi assim, ó. Como que foi? Porque no pão de queijo, eu tava presencial, né? Tava, assim, frente a frente com o cara ali e eu tinha que usar o poder de persuasão pro cara testar a amostra. Nessa empresa de tecnologia, eu vendia computação em nuvem, que é algo abstrato. As pessoas não comem isso, né? Elas não tocam isso. E o meu ponto de contato era o telefone. Era o telefone. Nossa, então reduziu drástica. Você tinha a sensação de um pão de queijo gostoso, pra algo concreto, pra algo abstrato e só telefone. Telefone, telefone. E, assim, na época eu tinha que fazer prospecção pra mim mesmo, né? Porque eu tava iniciando lá. Então, se você é vendedor aí, tá? Saiba disso, cara. E isso faz parte do seu início, assim. Se você não tem um processo bem estruturado, né, dentro da sua empresa, você vai ter que fazer prospecção. Foi um cenário totalmente diferente pra mim, né? Telefone. Cara, eu vou compartilhar com vocês, assim. Eu, novamente, já falei de Deus aqui em alguns momentos, assim, mas eu tinha um negócio que eu era muito puro, assim, muito genuíno. Eu ainda faço isso hoje, mas diferente, né? Eu escrevo no meu coração. Mas, na época, eu lembro que... Porque não é fácil, cara. Não é, assim... Principalmente se você não tem técnica. Eu não tinha técnicas na época, né? Eu era gerente de TI, eu era gerente de projetos, né? A minha formação foi essa formação. E tinha o teatro, que me ajudava muito. Mas eu não tinha técnicas de vendas na época. Então, o que eu fazia, cara? Todos os dias de manhã, antes de entrar, eu sentava, assim, no meu carro, né? Tinha o meu momento ali com Deus. Lia algum versículo da Bíblia. E eu escrevia os versículos na minha mão, assim, em caneta. Então, toda vez que eu ia fazer uma ligação, eu lia aquele versículo, assim, ó. Entendeu? É, cara, era muito, muito massa, assim. Ser forte e corajoso, né? É, que é o meu versículo. Era muito genuíno, assim. E isso me ajudava muito. Então, o resultado foi bem legal, assim. Nos seis meses, fiz um número bem expressivo de vendas na época, assim. Quanto? A gente, somando tudo, dava quase 400 mil reais, assim. Porque eram vendas recorrentes, né? Mensalidade e tal. Nossa, mas... Foi muito legal. Foi muito bom, né? Muito bom. 400 contos nos seis meses, algo que era novo, que se dispôs. E ele tinha demitido todos os vendedores, provavelmente por fracassos, né? Por coisas que devem ter acontecido. Ah, então vamos reestruturar esse negócio. E só tinha você, né? Como vendedor? Tinha eu e mais dois, dois vendedores, assim. Entendeu? Dois que tinham sobrado, assim. Pessoas que tinham potencial. Dos dois ficou um só. Que era um cara incrível, assim. Um menino maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Aí, eu fui convidado a ser coordenador de coordenador. Eu fui convidado a ser gestor da empresa. Quando eu virei gestor, eu falei, bom, agora é diferente, né? Eu preciso construir um processo escalável, né? E o dono da empresa, né? Um dos sócios da empresa, o que me contratou, ele foi assim, cara, eu amo esse cara, assim. Como é que é o nome dele? O nome dele é Rui Suzuki. Eu amo o Rui. Se ele ver esse vídeo, eu quero que ele saiba que eu o amo. Ele foi um cara, assim, que investiu muito na minha educação, como gerente comercial, assim. Ele investiu muito em capacitação. Ele me deu um espaço incrível. E ele é japonês, assim, sabe? Então, ele é extremamente correto, assim. Metódico, mas metódico no sentido positivo da coisa, assim. De utilização de métodos mesmo. E a gente teve uma conexão incrível, assim. Incrível, 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 incrível. Eu era quase um relacionamento de pai e filho, assim. De respeito e de muito amor, assim, pela pessoa dele. Amo, assim, amo esse cara. E aí a gente foi implementando processos. E bem na época eu conheci um livro chamado Receita Previsível. Eu tava chegando, assim, no Brasil. Eu tinha poucos anos que tinha chegado no Brasil. E eu implementei todo o processo da Receita Previsível nessa empresa. Como é que você chegou nesse livro? Por estar no meio de tecnologia, eu comecei a estudar esses caras famosos das startups. E tem um cara que é muito famoso. É considerado o Marcos Zuckerberg brasileiro, né? Que é o Gustavo Carretano, da SambaTech. E eu lembro que esse cara fez um post sobre esse livro no LinkedIn. E eu li o livro. E é um livro super técnico, assim. E ele te ensina como construir um time escalável, né? De prospecção dentro da sua empresa. E aí eu fui estruturando outros processos. Porque a gestão de projetos me ajudava. E eu comecei a usar muito das técnicas de teatro na formação do meu time lá dentro da empresa. Que louco. Você pegou a questão fundamental, técnica, densa. Sim. Mas também comportamental pra poder estruturar. Então até por isso que não é simples um livro desse. E a pessoa sair implementando. Ah, eu vou pôr máquina de ventos pra rodar aqui. Receita Previsível. Não é tão doce assim, né? Não é assim, não é assim, não é assim. Cara, por isso que o segredo... Tem um amigo que mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Falou, Rafa, você prefere bons processos ou boas pessoas? Aí eu respondi pra ele, boas pessoas dentro de um processo ruim faz toda a diferença. Entende? Porque o processo você consegue evoluir. As pessoas, se elas não quiserem, dificilmente você vai conseguir. Então eu sou mil vezes mais uma boa pessoa do que um bom processo. Então o segredo está nas pessoas. O processo te ajuda muito na gestão das pessoas. Eu costumo dizer que eu sou um bom gestor de pessoas dentro de um processo. Boa. Essa é a gestão de pessoas que eu acredito. Gerir uma pessoa dentro de um processo. E aí, cara, o que aconteceu? Aí a coisa explodiu dentro dessa empresa. A empresa me deu um espaço incrível pra fazer o meu trabalho. É assim, eu amo essa empresa. Amo mesmo. E aí, ali, a Receita Previsível veio com a Universidade pro Brasil, Universidade Previsível. Me tornei aluno. Virei um case de sucesso aqui na América Latina. Eles usaram muito o meu sucesso porque eu já tinha implementado isso. O fundador da metodologia veio pro Brasil dar uma palestra pra vários empreendedores. E bem, olha que pira isso. Antes, antes de dele vir, eu tinha feito, tinha tirado o certificado internacional, tinha virado um case e tal. Minha esposa engravidou de novo, assim. Engravidou de novo. E eu tava no meu coração, assim. Já tinha um tempo que eu tava na empresa. Eu falei, cara, eu quero ir, ou eu vou empreender, isso em 2018, ou eu vou empreender, ou eu vou embora pra São Paulo pra ver novas oportunidades, né, em grandes empresas. Eu não tinha ninguém em Curitiba mesmo, era só a minha esposa. E aí, o que é louco, né, você deseja, as coisas acontecem, assim. A minha esposa engravidou. Quando ela engravidou, eu falei, bom, eu vou ficar onde eu estou, né, que é o correto. Só que aí a gente perdeu de novo, né, uma criança, perdeu de novo a criança. E aí, cara, eu falei, é Deus mostrando que alguma coisa, alguma coisa morreu pra algo florescer, assim. E aí, eu resolvi empreender, resolvi empreender usando a metodologia da receita previsível pra terceirização da área comercial das empresas. E abri a minha empresa, né, a RP Trader, que é uma startup de prospecção e vendas, B2B, que utiliza não só a receita previsível, mas outros métodos de vendas também. E a empresa fez assim, ó, buf, explodiu, cara. Graças a Deus, a gente atende uma porrada de pessoas, né, uma porrada de empresas hoje, né, uma grande quantidade de empresas, temos ajudado as empresas a alcançarem a tão sonhada receita previsível. E aí, as academias me deram a oportunidade de me tornar professor, assim, por causa do meu case de sucesso. Hoje eu sou professor na Conquer, que é uma escola de habilidades, né, de primeira camada, habilidades profissionais. Sou professor de vendas, negociação e persuasão lá. Sou professor hoje na Universidade Previsível do Aaron Ross. Além de professor, sou head de conteúdo, então eu escrevo conteúdo pra outros professores, eu ajudo nesse processo também. E tô aqui, cara, tô virando youtuber, tô compartilhando com vocês aqui a minha vida, a minha paixão por vendas. E como isso, ó, olhando pra essa câmera aqui, como isso mudou a minha vida, assim. Eu sou um brasileiro comum, como vocês, que é apaixonado por aquilo que faz, é apaixonado pela família e por Deus. Que show você poder relatar, né, que a ponte, que o veículo que te carregou desde lá, há dias muito difíceis a você dizer que você é professor, que você é empreendedor, o veículo disso foi as vendas, né? Sim. Que pôde te proporcionar essa liberdade. Aí vendas faz isso com as pessoas, né? É, se você sabe vender, você nunca passará fome, ou nunca passará necessidade. Essa é a primeira premissa. Segundo, se você sabe vender, você consegue construir a sua própria riqueza, o seu próprio patrimônio, né? E proporcionar algo de novo, né? Algo melhor pra sua família. Eu costumo dizer pro meu time, lá na minha empresa, que nós não estamos só ajudando os nossos clientes a vender mais. Nós estamos ajudando pais de famílias a proporcionar uma vida melhor para os seus filhos. E vendas proporciona isso, né? Ela proporciona uma profissão tão antiga, né? Desde quando o mundo é mundo, as pessoas estão vendendo, né? Através do escambo, né? Trocando e tal. Então, assim, eu acredito que vendas é uma ferramenta de transformação incrível pra qualquer ser humano. Vendas seria, então, Rafa, a gente poderia chamar que seria um estágio anterior ao empreendedorismo? Sim. Porque se a pessoa já tá vendendo, já vende pra alguém, ela tem o potencial... Cara, eu vou vender pra mim mesmo alguma coisa que eu amo, que eu curta, que me dê prazer, que me dê resultado. Então, seria um degrauzinho antes de a pessoa acabar virando empreendedor. Sim, se você sabe se... É que tudo numa empresa, né? Ou na sua vida, acontece depois que você vendeu. A vendas é a primeira etapa. Então, se você sabe vender, isso não quer dizer que você será um bom empreendedor. Será um bom empreendedor que sabe vender. Por exemplo, eu sabia vender. Quando eu fui empreender, entendi que existiam outras habilidades e outras áreas que eu precisava dominar. Ou conhecer, pelo menos superficialmente, ou colocar boas pessoas pra ajudar. Mas se você sabe vender, esse é um excelente passo pra começar a empreender. É um bom estágio pro empreendedorismo. As pessoas grandes, empresários, falam que... As pessoas referências, né? Falam que vendas é o oxigênio ou o coração da empresa. Você concorda com isso? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. É o que movimenta, né? É. Pode ter bons processos, boa gestão, bons sistemas, mas se não entrar receita... Não vai. Não vai. É até porque a gente vive no capital, né? Então, é troca e troca, né? Troca. Você tem que trocar o quê? Então, eu troco, sei lá, esse papel por um real. Entende? Então, é isso, cara. Vendas é o oxigênio de qualquer empresa, assim. Então, você tem que saber vender pra oxigenar teu negócio. Por que que você se tornou empreendedor, professor? Qual que foi... O que que motivava você, né? Por que dá pra ver, né? Essa escala, essa montanha sendo subida. Por quê? Então, vou ser bem verdadeiro, assim. É bom, né? Eu, com o teatro, já dava aulas, né? Eu acho que eu tenho esse dom de ser professor. De ensinar. É, de ler aquilo que é complexo e transformar em algo popular. A minha linguagem é popular. Eu gosto, né? Pra mim, o brega é chique. Entende? Eu gosto de ser popular, de tirar os mitos, assim. E de levar a educação pras pessoas. Por que que eu virei professor? Primeiro, porque eu tava empreendendo. Então, eu precisava de uma fonte diferente da minha empresa. Eu não tinha um ProLabore quando eu iniciei a minha empresa. Foram sete meses lá, limpando o chão da minha própria empresa. Fazia isso. E não tem nenhum problema de fazer de novo. Tinha que fazer o fácil. Sem vaidade, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Tinha que fazer café, eu faço café. Tinha que limpar um vaso, banheiro, eu vou limpar. Então, assim. Eu precisava de uma renda extra. Eu precisava de uma renda extra. E que tipo de renda extra eu poderia ter? Muito baseado naquilo que eu sou. Naquilo que eu sei fazer. Entende? Então, eu já era professor de teatro. Tinha acabado de encerrar a minha carreira no teatro pra focar na minha empresa. Falei, peraí. Eu preciso achar uma oportunidade de fazer algo que eu já sei fazer. Que é ensinar. E tinha... A gente que é empreendedor, você também é empreendedor. Cara, a gente não trabalha oito horas. A gente trabalha... Eu não sei quantas horas eu trabalho. Eu não sei quantas horas eu trabalho. Hoje eu fui dormir duas horas da manhã. Estava trabalhando, escrevendo conteúdo, fazendo coisas da minha empresa e tal. Porque é isso que eu sou. Meu estilo de vida é ser empreendedor. Eu vivo isso. Então, assim... Eu tinha as minhas noites livres. Porque a minha empresa, no horário comercial... Falei, cara, eu vou utilizar isso a meu favor. Eu amo ensinar e eu preciso de uma renda extra. Foi quando surgiu a oportunidade de dar aula. Então, não... Assim, eu não fui dar aula somente pela paixão de dar aula. Também foi baseado na necessidade, no início da minha caminhada empreendedora. Mas, naturalmente, é muito bom ser remunerado por aquilo que você ama fazer. Cara, é reconhecimento, né? Porque senão você se cansa. Sim. Senão é um trabalho sem frutificar. É enfadonha. É enfadonha. Essa é a palavra. Pesa, né? Ah, eu estou ganhando dinheiro. Pô, eu estou ganhando 10 mil por mês com comissão e tal. Mas, cara, não acredito no produto. Não gosto do que eu faço. Tenho peso para fazer. E agora, imagina você sendo remunerado por aquilo que você ama fazer. Cara, você vai fazer com muita paixão. Com muito amor, né? Com muita vontade de vencer, assim. Então, é isso. Eu migrei para a área de ensinar, na área de ensino, pelo início da necessidade da minha empresa. Hoje, hoje, né? Ainda não faço parte. Ainda não sou um dos três homens mais ricos do mundo. Espero um dia ser. Mas, hoje, ensino por amor, cara. Entende? Ensino por amor porque eu não me vejo não fazendo isso. Entende? Isso faz parte da minha vida, assim. Hoje, a minha empresa, ela consegue me proporcionar aquilo que eu desejo. Mas, a área de ensino, ela preenche um espaço no meu coração. É isso. Você falou sobre inspiração, né? E comentou da mamãe. É. Ela é a sua maior inspiração, né? Ela é. Por quê? Com certeza. Porque ela foi mãe solteira. Ela foi mãe solteira de dois meninos, né? Eu e meu irmão. E ela morava, era assim, a nossa casa era tipo a grande família, assim. Morava eu, meu irmão, minha avó, minha tia e os dois filhos dela. E, na época, só a minha mãe trabalhava, cara. Uau. Você tem noção disso? O peso que era, a responsabilidade que era. Eu quase não vi a minha mãe. Eu lembro de ver a minha mãe no domingo, tipo, 11 horas da manhã. Que era a hora que ela estava acordando. Porque ela trabalhava em uma loja. E loja trabalha sábado, entende? Até as 18, 19. E ela era gerente ainda. Então, ela tinha que trabalhar mais ainda. Minha mãe, ela era magrinha, cara. Magrinha, porque ela ficava em pé o dia inteiro e tal. Então, ela sempre foi a minha inspiração, assim. De determinação, de trabalho, de dedicação, de paixão por aquilo que fazia. O propósito dela movia fazer aquilo que ela fazia. Então, sim. Ela sempre foi a minha inspiração. Uma mulher guerreira, uma mulher forte. Show. Tem mais alguém que é inspiração nesse universo de vendas? Cara, no universo de vendas, tem o Aaron Ross, naturalmente. Que, para mim, é uma inspiração. Porque é alguém que criou um método que poderia ser previsível. E que poderia dar mais tempo para ele cuidar dos filhos dele. Porque ele tem 10 filhos, assim. E o propósito de vida dele é a adoção. Então, assim, hoje é o meu propósito de vida também. Eu escutei, eu estava em São Paulo, na semana passada, com o time do Aaron Ross, aqui no Brasil. E aí, eu conversando com uma das sócias dele. E aí, ela falou assim, achei uma frase incrível, assim. Diz que o Aaron, ele adota as crianças porque ele tem, no coração dele, ele falou assim, que é o que ele pode fazer para fazer com que o mundo seja um pouco melhor. Entendeu? Eu quero que o mundo seja um pouco melhor. Então, ele adota. Olha que legal. Cara, que incrível, né? Que incrível. Incrível essa frase. Aquilo mexeu comigo. Falei, não, eu quero isso também. Eu quero fazer o mundo ser um pouco melhor. Como? Cuidando de gente? E o mundo, e pode ser até no contexto geral. Não é o mundo só daquela criança. É o mundo melhor. O mundo macro, né? Por você se dispor a querer fazer algo que é além, né? E isso você torna o mundo melhor. Claro, claro. Você pode não mudar o mundo, né? Mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. Show. E aí, essa pessoa pode mudar o mundo de uma outra pessoa. E aí, vira uma cascata, né? Então, ele para mim é uma referência. Com certeza, sim. Ele é uma referência. Minha mãe é a principal referência para mim. Cara, tem tanta gente boa, né? Tanta gente boa que se eu falar, não vem na minha mente, assim. Mas tem muita gente boa. O próprio Silvio Santos, né? Para nós aqui no Brasil, uma grande referência em vendas, né? O cara que começou, né? Do zero, né? Então, o cara construiu um patrimônio incrível utilizando isso. Os três homens mais ricos do mundo também, né? O Jeff Bezos, o Bill Gates e o Buffett, né? São três vendedores incríveis. O Buffett sabe fazer muito bem compra e venda. Mas os outros dois são muito bons em vendas, né? Então, assim, eu tenho alguns referenciais. Show. Ontem a gente estava conversando, né? Duas pessoas mandaram lá problemas, situações. Problemas não é um modo de dizer, mas dificuldades e desafios que eles estão enfrentando no dia a dia, nesse universo em vendas, né? Que um é o Ícaro e o outro é a... Daiane. Daiane. Situações, como todos têm, né? O que que te motiva a ensinar pessoas? Porque, assim, você vê, eles estão passando por esses desafios e estão pedindo, Rafa, me dá uma luz. Que estão com desafios grandes, né? Daiane está com um baita desafio na empresa dela. O Ícaro também, em relação à forma de vender. O que que te motiva a querer ensinar pessoas? E falar assim, cara, o que que você sente em contribuir para essas vidas? Eu vou usar a frase, vou copiar a frase do Aaron Ross. Fazer o mundo um pouco melhor. É isso. A minha história, ela é a história de um brasileiro comum, cara. A história é a sua história. Né? Do nosso povo. É do nosso povo, cara. De muito trabalho, de muita dedicação. De muita vontade de vencer. Eu não sou mais especial do que quem está me assistindo. Não sou. Não sou. A diferença é que eu vivo o meu propósito. E sou pago por aquilo que eu sei fazer. Mas o que me motiva é ajudar as pessoas, cara. É fazer o mundo um pouco melhor. E é fato isso. É fato. Entende? É naturalmente, quando você faz isso com amor e com paixão e com muita dedicação, você pode ser remunerado por isso. Entende? Mas o que me motiva é ajudar as pessoas. Porque eu sei que é um fluxo de coisa positiva que volta para você. Alguém me estendeu a mão. Aquele meu amigo lá, em 2014, me estendeu a mão para me ajudar. Entende? Então, isso volta, cara. Isso volta, assim, sabe? Então, o que me motiva é poder ajudar as pessoas. Lógico que, através do digital, a gente consegue escalar isso muito mais rápido para mais pessoas, né? Porque, assim, hoje, por exemplo, em 2020, eu quase não tenho tempo mais, assim, entende? Para fazer esse one-on-one, esse contato com as pessoas. A gente não consegue escalar, né? Acho que essa é a grande dificuldade do teatro. O teatro é físico, né? O cinema, ele é escalável, né? Ele transcende o teatro por isso, né? Porque ele vai para chegar na TV das pessoas. O streaming chega na casa das pessoas. As pessoas não precisam ir para o cinema. Sim. Então, o que me motiva é isso. Ajudar as pessoas a fazer um mundo melhor. Show. Quais são as tuas expectativas para o futuro em relação a vendas? As tuas metas, as tuas vontades, ambições, desejos em relação a... Tanto a tua vida quanto a tua carreira, né? Como gestor de vendas, como vendedor, em tudo aquilo que envolve você. Essa é uma pergunta incrível, assim. Eu tenho um planejamento estratégico muito claro da minha empresa e isso está se concretizando. A gente tem aí um ano inteiro para fazer isso acontecer. Mas eu tenho também o meu planejamento como pessoa, como ser humano. Então, esse conteúdo eu quero levar o máximo possível de pessoas, né? Eu tenho uma meta aí de ter aí, no mínimo, até o final do ano. Eu quero chegar em uns 5 mil alunos aí, né? Ter uma meta extremamente otimista. Uma meta um pouco pessimista é mil alunos. Eu quero chegar nesse número aí, cara. Eu quero poder impactar a vida dessas pessoas e essas pessoas ajudando outras pessoas, assim. Sabe? Poder compartilhar aquilo que a gente tem construído em conjunto, como uma grande rede mesmo. Então, essa é a minha meta. Minha meta é influenciar o máximo possível da vida das pessoas. Usar a internet, que tem tanta coisa boa, mas tem muita coisa ruim, né? Como um mecanismo de ajuda às pessoas. Eu não tive isso, né? Eu não tive isso na época. Existiam conteúdos, é claro que existiam conteúdos, mas talvez não com a linguagem que eu utilizo. Eu sou um cara popular, né? Eu gosto disso, de facilitar a comunicação para as pessoas. Então, o meu objetivo é ir de fazer discípulos. Show. Esse é o meu objetivo. Qual a mensagem que você deixa para os vendedores? Porque o que acontece muito hoje é o que você acabou de falar, né? O acesso à informação, o que você sempre dizia, né? Quem tem informação tem o poder, mas só que se você não tiver a informação correta, de nada adianta, né? E quanta informação solta em relação a vendas que não está contribuindo para as pessoas, para os vendedores venderem mais, ganharem, mudar a sua vida, pagar suas contas, enfim, tudo aquilo que eles querem realizar. Então, para esses que estão buscando uma informação certa, concreta, o que você quer deixar de mensagem para esse povo aí? Cara, a mensagem que eu quero passar para você é, primeiro de tudo, saiba qual é o seu propósito, porque é ele quem vai motivar aquilo que você faz, saiba disso, busque, busque. Faça perguntas para si próprio, tenha um momento íntimo com você para poder descobrir essa resposta. Segunda dica que eu te dou é, não desista, não desista. Somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora, então é um trabalho extremamente árduo, né? A gente tem uma oferta hoje infinita de produtos, então você tem a obrigação de saber como se diferenciar e como tocar o coração das pessoas quando você oferecer o seu produto, então não desista, não desista. Eu tenho conseguido, tenho os desafios como vocês têm no dia a dia, mas eu tenho conseguido por quê? Porque eu amo o que eu faço, amo as pessoas que estão dentro da minha casa, amo as pessoas que eu tenho ajudado. Então, ame, sabe? Use o amor que existe dentro do seu coração para fazer o que você faz, não desista. E a dica preciosa que eu te dou é, consuma o meu conteúdo aqui, se inscreva no canal, entra no grupo do Telegram, faça parte dessa rede de comunicação que a gente tem aqui. Show de bola, Rafa, muito obrigado por poder compartilhar a sua história e... Eu que agradeço. E as pessoas conhecerem um pouco mais quem é você, o ser humano que é, né? Não só o professor de vendas, o grande vendedor, o mestre, não, cara, o Rafa Mendes mesmo, in natura, né? Como pessoa, né? Sim. Obrigado, cara. Meu irmão, tamo junto. Como o Rafa falou, se isso faz sentido para você, eu tenho certeza que você é vendedor, conhece outros vendedores, manda esse tipo de conteúdo porque, como a gente está falando aqui, todo mundo tem uma história para poder contar e ainda mais em vendas, né? Que tem tudo a ver com se relacionar com pessoas. Então, se você curtiu, quer comentar alguma coisa, se a tua história também, a história do Rafa te inspirou, se a tua história precisa ser contada, compartilha conosco aqui que a gente está sempre à disposição, né, Rafa? É isso aí. Tamo junto, metralhe o dedo aqui nesse like, se inscreve no canal, compartilha, igual o Marcos falou, com todo mundo. Me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, eu quero ser famoso, então me ajuda, me ajuda. Lá no Instagram, tá bom? Tamo junto, fui! Valeu, galera!